Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações, boa noite pra vocês. Sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 9 de novembro de 2019. Pessoal, é o seguinte, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Gosta do canal, curte a gente, quer dar uma força, quer contribuir com o canal, na descrição do vídeo tem conta bancária, tudo bonitinho. Se não puder contribuir não tem problema, assiste o vídeo que já tá valendo. Gente, STF solta Lula e Lula sai atacando e desmoralizando a justiça. E sabe o que eu acho interessante? O STF que deveria zelar por essa justiça não faz absolutamente nada. A nossa situação no Brasil com Lula solto tá tornando o país o país do caos. Ele atacou Sérgio Moro, sabe qual foi a resposta do ministro? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like, maroto, sininho das notificações, vamos à matéria, olha só gente. Atacado por Lula, Moro diz que não responde a criminosos. Parabéns Sérgio Moro, ninguém esperava outra coisa do senhor a não ser isso. Dignidade, hombridade, né, coisa que Lula não sabe o que é, vamos lá. Chamado de canalha pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse neste sábado 9 que não responde a criminosos e que algumas pessoas só merecem serem ignoradas. Aos que me pedem respostas a ofensas, esclareço, não respondo a criminosos, presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas, escreveu Moro em sua conta no Twitter. No início da tarde, em discurso na frente do Sindicato dos Mortalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, Lula chamou Moro de canalha e o procurador Deltan Dallagnol, chefe da Lava Jato, em Curitiba de criminoso. Bom, tá aqui a matéria. Gente, é o seguinte, sabe o que eu acho interessante nessa história toda? A prova cabal, a prova cabal de que o STF preparou tudo pra soltar Lula. Vocês prestam atenção que qualquer pessoa que ataca o STF, eles falam em defesa do... Lembra lá no avião, o rapaz que falou que sentia vergonha do STF, que não era representado? Qual foi a alegação do Lewandowski? Não, porque ele atacou a instituição, porque ele ofendeu a instituição, a honra da instituição. Nós estamos vendo agora um criminoso, condenado, que estava preso, mal saiu da cadeia, está atacando, desmoralizando homens que merecem todo o nosso apreço e todo o nosso respeito. E aí você vai imaginar, pô, se o Lewandowski ficou chateado porque o cara disse que sentia vergonha, então acho que agora o Lewandowski vai fazer alguma coisa, mas afinal de contas o Lula está chamando de criminoso, de canalha, olha o dedinho. Não. Todos esses ataques que você está vendo aí do Lula contra a Lava Jato, isso tem o aval do STF. Gilmar Mendes já deu a opinião dele sobre a Lava Jato, vocês já sabem disso, né? Toff, outro dia, queria punir Deltan, junto com Gilmar Mendes, queria punir Deltan Dallagnol e o Moro. Então, vejam só, não manchando o nome borrado e esborrado e escrachado deles, o resto não tem problema. Não tem problema. Eu fico abismado, gente, num Brasil como o nosso, não existia uma lei para calar a boca de um miserável desse. A palavra é essa. Eu olho para o ex-presidente Lula, eu tenho nojo, eu tenho vergonha de ter um dia votado naquele cara. Porque o que ele está fazendo com a nossa justiça brasileira é acabando de mostrar o quanto eles não respeitam autoridades. Porque se, no mínimo, ele respeitasse a autoridade... E detalhe, gente, se ele fosse inocente, ele não usava desse artifício. Já diz o ditado que ataca aquele que não tem argumento. E como tal é culpado. E não tem como se defender. Porque não existe argumento para se defender. Então ele ataca, ele quer manchar. Olha só que interessante na nossa história. Não conseguiram provar a inocência do Lula. Sabe o que fizeram? Mudaram a lei. Para soltar Lula. Lula não saiu da cadeia como inocente, não, gente. É que mudaram a lei para poder soltar ele. Foi o único jeito para soltar o cara, foi mudar a lei. Parabéns ao STF. Por colocar um criminoso na rua que está gritando aos quatro cantos manchando a imagem de uma instituição que é muito mais honrada do que o STF. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.